Olá, pessoal! Eu sou Maria Paula Carvalho e, nesta semana do Dia Internacional da Mulher, a Cedro Rosa Digital une várias autoras. No meu artigo aqui de Paris, eu falo da epidemia de coronavírus. Você vai ver que, além das vacinas e testes, um outro elemento importante e que mantém a população unida diante da crise sanitária é o civismo. Afinal, proteger os outros é também um gesto de amor e de cidadania.